O futebol no Pará é marcado por campos pesados e um calor muito intenso, então não tem jeito. O negócio é treinar debaixo dessa lua aqui que você tá vendo. Os atratas sabem que pra ser campeão, este é apenas um desafio que precisa ser superado. Ou seja, rapadura é doce, mas não é mole, que o diga o limão. Tem que se adaptar o mais rápido possível, até porque dia 13 já temos aí uma final a ser disputada e a gente tem que estar afinado pra que esse título fique aqui em Marabá. E o Davi também sabe que o calor é um golias que precisa ser vencido todo dia. E esse adversário a gente tem que enfrentar todos os dias aí, porque futuramente isso vai estar ao nosso favor. A gente vai poder ter ganhos, né? E se Deus quiser aí, tá com todos os jogadores aptos e bom pra corresponder durante as partidas. Mas calor à parte, com a bola nos pés, o Aga tem algumas novidades. O treino não pôde ser filmado, mas foi possível ver jogadores trocando bastante de posição. É sinal de que as peças do elenco têm competência pra isso. Aqui a gente sabe que o nosso elenco é muito qualificado. Então, vários jogadores jogam em várias posições. E ele vem fazendo esses testes aí durante o treinamento. Pra quem por si, pode ser usado aí durante os jogos. Não só eu, mas como todo o grupo, tá disposto a ajudar da melhor forma possível. Trata-se de um início de trabalho, onde cada um e todos brigam por um lugar ao sol. Até mesmo aqueles que já têm uma história dentro do clube. Sei que a gente deixa um legado, uma história que a gente fez dessa temporada. Mas, como eu sempre venho dizendo, o que tiver como titular vai poder agregar da melhor forma possível. E a pessoa que tiver melhor entre os zagueiros ali, eu acredito que vai poder corresponder aí e defender da melhor forma possível a camisa do Aga. E depois do treino sob o calor escaldante, aquela corridinha pra mostrar que todo mundo está em forma. Porque o que a torcida quer ver é o Aga bem. Faça chuva ou faça sol.